A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mercadorias sem documentação fiscal durante uma fiscalização na BR-116 em frente ao posto do Distrito de Realeza, em Manhuaçu. Ao fiscalizar um ônibus, a equipe da PRF encontrou no bagageiro 15.680 maços de cigarro, 50 celulares, aproximadamente 400 displays de celulares diversos, além de variados acessórios para os aparelhos e um aparelho de ar-condicionado. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Governador Valadares.